Prado Rodas e Pneus Prado Rodas e Pneus, onde você encontra as melhores rodas do mercado e também os melhores pneus novos. Melhor preço, Vitor? Isso mesmo. Preço de atacado, para você consumidor que está nos assistindo. Você sabe o que significa preço de atacado? Aqui na Prado Rodas tem. É o menor preço. Nós temos pneus para veículos leves, caminhonetes e SUVs. Dos aros 13 ao 28, pneus importados a preço de atacado, ou seja, é o menor preço que tem no Brasil hoje praticado. E opcionalmente, se você aí que está nos assistindo quiser parcelar a sua compra, nós fazemos em até 24 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Que maravilha! É claro que você quer saber o endereço. Aonde fica? Avenida Aureliano Cardia, número 65, bem ao lado do Sesc. E o telefone? 3313-6540. Vale a pena você conhecer Prado Rodas e Pneus. Venha!